Antes de começar o vídeo, galera, eu queria mostrar pra vocês aqui a minha pasta na MyPiCard. Se você quiser mais um jeito de ajudar o canal, compra lá na minha pasta, cara, que a MyPiCard é onde a gente pode vender nossas cartas com segurança. E se você não encontrar alguma coisa na minha pasta, você pode procurar na MyPiCard, que aqui tem lojistas e jogadores vendendo cartas com preço muito melhor do que nos outros sites, galera. Então, acesse o link aí na descrição, compra na MyPiCard, se você quiser, venda suas cartas lá também. A MyPiCard é o melhor site pra comprar e vender suas cartas, galera. Agora sim, bora pro vídeo! O duelo entre Shoma e Kuroda entra na sua conclusão. Kuroda controla o Dryton Meteones Draconides, o Mobeta Fafnir e o Lune Kuribol. Agora, é a vez de Shoma. Shoma ativa o primeiro efeito da Quinta Marcha Usártica, pagando 700 pontos de vida para adicionar o Sártico Mega Bilis do seu cemitério para sua mão. Em seguida, ele ativa o Deslizador Usártico para invocar por especial Mickey Bilis do seu cemitério em posição de defesa. Após a sua invocação, o efeito do Mickey Bilis é ativado, permitindo que Shoma invoque por especial o Mega Bilis de sua mão em posição de defesa. Após a sua invocação, o efeito da Ponto de Aterrissagem é ativado. Em corrente, o efeito do Mega Bilis também é ativado, permitindo que Shoma banhe uma carta do cemitério do seu oponente. O cemitério de Kuroda atualmente contém o Meteones Drayton, o Quadrantides e a Arauto do Arco de Luz. Então, Shoma bane o Quadrantides. Kuroda diz que não importa se ele vai tirar o Quadrantes do cemitério. Enquanto ele não cuidar do Draconides no campo, ele não tem como vencer. Psyco tendo comenta que ele pode até impedir o primeiro efeito do Draconides. Mas é verdade que o segundo efeito dele não permitirá que Shoma vença. Todos os monstros do oponente podem ser atacados, então não existem defesas eficientes para ele. A Senhorita Dez ainda comenta que além do ataque gigantesco, seu efeito diz que seu oponente não pode escolhê-lo como alvo de efeitos de monstro. Como Shoma vai lidar com o Draconides? Todos olham apreensivos. Ele está calmo, pois sabe que existe uma maneira de um Deku Sártico lidar com o Draconides. Mas para isso, ele tem que comprar a carta certa. Shoma diz que assim como Kuroda, ele tem uma razão para duelar. Ele se lembra de quando estava montando seu deck. Essa seria sua última chance de duelar contra Kaboshi Oza. Ele então diz que também tem um grande motivo para enfrentar a Kaboshi na final. O efeito da ponta de aterrissagem resolve, permitindo que Shoma compre uma carta. Essa é a carta que vai decidir o duelo. Sua mão parece brilhar e todos olham para Shoma. Ele está agindo feito Kuroda agora. A Senhorita 10 pergunta o que está acontecendo. Shoma sorrindo diz que ele está sentindo a energia fluir em seu corpo. É a energia da Destiny Droll. Kuroda ri, dizendo que ele é um verdadeiro duelista. É assim que um duelo deve ser. Faça sua Destiny Droll, Shoma. Oza lembra do passado. Na minha mão direita reside a alma de um duelista. Disse o Kuroda naquele tempo. Eu sou um seguidor das trevas e a alma de duelista que reside em minha mão é um grande poder das trevas. Oza perguntou para Jukyu de que poder das trevas ele está falando. Ele responde que Kuroda só está agindo como Chunin B.O. E que não é para levá-lo a sério. Kuroda então diz que já faz um mês que eles se conheceram. Era hora de Oza aprender a festa da escuridão. Isso parece muito divertido, respondeu Oza. Voltando ao presente, ele fecha os punhos como se tivesse perdido algo muito importante. Shoma finalmente faz sua Destiny Droll e compra a carta que ele precisava do deck. Kuroda sorri feliz e surpreso. A plateia também fica surpresa. A Destiny Droll deu certo. Assim, ele envia o Mega Bilis e o Mickey Bilis para o cemitério para invocar por especial um segundo Sartico Polares. Em seguida, ele invoca por invocação normal a Diva do Mar Profundo. E ativa seu efeito, permitindo que ele invoque por especial um Monstro Serpente Marinha de nível 3 ou menos do seu deck. Então Shoma faz sua jogada, terminando seu campo com um Dragão Coral em posição de ataque, um Sartico Mickey Polar em posição de defesa, um Mega Polar em posição de ataque, um Polar em posição de defesa, bem como a ponto de aterrissagem, a quinta carga e ao Sartico Grande Carro. Ele conseguiu colocar 6 marcadores só com suas invocações, e agora só falta mais um marcador para que ele possa controlar o Draconides de Kuroda. A Gerra pensa que foi uma boa jogada do seu irmãozinho. E lá vem a última Invocação Especial. Shoma envia o Polar e o Mega Polar para o cemitério para invocar por especial o Sartico Cassarola em posição de ataque. Como o Monstro foi invocado por especial, a Grande Carro ganha um Contador. Além disso, após sua Invocação Especial, o efeito do Cassarola é ativado, permitindo que Shoma destrua o Linkuríbal e o Drayton Mubeta Fafinir de Kuroda. Finalmente Shoma ativa o efeito de sua Ursa Maior, removendo todos os marcadores para assumir o controle do Draconides de Kuroda. Esse é o fim, todos sabem disso. Shoma entra na fase de batalha e com o Dragão Coral, o Cassarola e o Draconides, Shoma dá um OTK em Kuroda. A plateia fica empolgada, Shoma conseguiu derrotar o Drayton. Psycotendo diz que esse foi um bom duelo de assistir. A Gerra dá os parabéns para Shoma, ele cresceu muito em pouco tempo. O primeiro duelo acabou. Kuroda estende a mão para Shoma dizendo que foi uma ótima festa da escuridão. Shoma concorda com ele e os dois apertam as mãos. A Gerra se vira saindo e Tsukiko pergunta para onde ela vai. Ela responde que vai comprar um booster que ela estava querendo. A Gerra percebeu que Kuroda estava vindo e sabe que algumas coisas só podem ser entendidas por irmãos, outras só podem ser discutidas em particular. Kuroda se desculpa com Tsukiko, que mesmo usando um deck que representava os dois, ele perdeu. Tsukiko então faz uma cara assustadora e diz que não é do feitio dele ficar tão depressivo assim. O Dark Kuroda é alguém que sempre é um Tchune e se orgulha de ser assim. E ele sempre está perdendo em duelos importantes. Será que ele é mesmo o mais forte entre os quatro reis ou é apenas um mito? Essas palavras machucam, respondeu Kuroda. Mas Tsukiko disse algo mais. Eu acho que o que sentimos por Oza não é determinado por ganhar ou perder um duelo. Nesse duelo com o Shoma, devem ter sido transmitidos de alguma forma para Oza. E ela sorrindo, continua. Obrigado pelo seu esforço, irmão. Foi um duelo excelente. Os olhos de Kuroda enchem d'água. Tsukiko ainda diz que a questão de derrotar Oza na final, eles devem deixar para os dois. As rodadas se passaram e então a Senhorita 10 anuncia que os dois finalistas vão se enfrentar. A batalha final que vai decidir quem vai desafiar o Oza Kaboshi. O próximo duelo será entre Shoma e Yussa vs Strong Jukyu. E esse foi mais um capítulo do OCG Structures. Se você está gostando dessa série, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!